Uma coisa que a gente sempre brinca quando fala online, a gente, tipo, hoje é 100% online, a gente olha e fala assim, cara, o tráfego pago, a gente até já teve essa conversa, tipo, o tráfego pago é igual uma loja. Quando você entra no shopping, por que você paga caro pelo shopping? Porque o shopping está trazendo gente que a princípio para você é qualificada. Pessoas que querem comprar. Você pode ter um shopping aqui, na rua de trás, pode ter uma loja do mesmo tamanho que vai custar um décimo do preço. Por quê? Porque você não está pagando espaço. Você está pagando as pessoas que estão passando ali. Então, acho que isso faz uma diferença brutal, assim, quando você olha até para a internet. E hoje você tem maneiras menos dolorosas de você gerar esse tráfego. Pô, consegue fazer anúncio online que você consegue entender o que está dando errado, se desliga rápido, não tem a multa que você falou, não tem o investimento em CAPEX, né, tipo, gigante para você abrir uma loja e você consegue montar coisas muito grandes. Loja é legal, cara, tipo, pô, eu me amarro. Loja até, tipo, estudei bastante sobre loja porque eu brinco que eu não entendia nada. Eu fui procurar galera para ajudar, para estudar sobre loja. E tem uma parada legal e até no nosso imaginário de olhar, putz, irado, é o templo da parada. Porra, é nosso negócio aqui. Olha que irado, materializou. Só que, cara, às vezes não é aquilo que vai dar resultado. Tem timing. Tem que fazer conta, como tu falou. Tem que fazer conta também. E é o momento, porque é legal para cada uma, tem muita marca que tem. A Reserva, por exemplo, tem... Todo grupo tem um monte de loja e faz sentido para o momento que a marca está vivendo, para a estratégia e o que funciona melhor para cada negócio, né? É, a Reserva não começou abrindo mão de loja. Pois é. Ela começou em multimarca, expandindo, etc., para depois fazer isso. Porque é arriscado. É muito caro. É arriscado. É muito caro. E aí a gente começou, a gente é maluco, e aí a gente até que quebrou um pouco a cara nisso, que a gente abriu o primeiro, que foi no Barra Shopping, que é o principal shopping do Rio, basicamente, de volume, de tamanho, assim. A gente, pô, se empolgou, falou, irado, caraca, pô, só um maneirão, vamos abrir um monte. Cara, a gente foi abrindo um a cada três meses, sei lá, durante o... Tipo, a gente abriu, logo em seguida, a gente abriu nos principais shoppings do Rio, que a gente falou, pô, vamos abrir nos principais lugares. Vamos abrir nos principais lugares aqui no Rio. Depois vamos, sei lá, para São Paulo, abrir nos principais, só para a galera poder conhecer a gente e poder confiar. Cara, a história de poder comprar online mais tranquilo. E a gente fez isso, e cara, isso consome um tempo, aí volta também a fazer conta de coisas que não estão claras, que é o teu tempo. Aquilo consome um tempo bizarro, bizarro, assim. Quando a gente entrou, aí, contando a história um pouco mais rápido, a gente cresceu, a gente chegou a ter mais de 5 mil artistas do mundo inteiro. E esse lance das lojas, pô, três por ano, mas quantas lojas chegou a ter? Então, não, foi rápido esse sprint até a gente vir para a reserva. Então, a gente abriu, a gente abriu três quiosques, o quarto, o quarto a gente se quebrou. Até porque a gente mudou, a gente queria fazer um que se não tivesse máquina. Todos eles tinham uma máquina em cada um. A gente, o último a gente fechou rápido, foi que nem tu falou assim, a gente viu, não estava dizendo, ah, boa, corta. Tipo, e começa a ter muita gente para tu gerenciar. E aí, a gente fechou, a gente ficou com os outros três, os principais shoppings do Rio de Janeiro, de referência, e, cara, aquilo demandava uma atenção muito grande nossa, assim. Mas, por outro lado, chama a atenção, a galera já começa a confiar mais. Mas, no geral, a gente chegou a isso, em três, a gente estava negociando um em São Paulo, aqui. E a gente foi na hora que a gente falou, cara, não, para. E a gente brinca que, pô, a gente mesmo, quando foi virar, quando a reserva comprou a gente, a gente brinca até que, pô, a galera está sempre super antenado, o Rony é super antenado. Cara, desde a nossa primeira empresa, a galera já falava com a gente. Falei, cara, irado o que vocês estão fazendo. E aí, na época, pô, não rolou. Aí, depois, no primeiro ano da nossa, de novo, falou, pô, calma aí, vocês estão fazendo de novo outra parada assim, já está assim, pô, vamos conversar. A gente sempre foi dando, pô, calma aí, deixa a gente fazer a nossa, deixa a gente fazer quieto aqui, deixa a gente crescer. A gente acredita que, a gente conversou bem até no primeiro ano, a gente falou, cara, pô, nesses acordos aqui não fazia sentido para a gente, deixa a gente crescer sozinho. A gente estava crescendo muito rápido. E aí, a gente teve esse desafio com as lojas físicas também e o online, mas é a questão, cara, uma coisa que a gente se fala, quando tu é empreendedor e está começando, tu faz tudo. Tu embala, tu produz, tu faz pedido, tu envia, tu faz tudo. E aí, tu tem que escolher qual é o melhor lugar para tu aplicar teu tempo. É isso aí. A gente errou muito nisso também. Eu, pô, errei muito nisso. Gastei tempo em coisas que não eram tempo para gastar. Que é um pouco o que a gente fala que é a dor que a gente quer melhorar para a galera. A gente viveu essa dor de verdade. A gente toda vez que faz o onboarding com o time que entra, a gente mostra, tipo, eu como eu fiz as camisas da faculdade, e o Luquinhas, que é meu sócio, como é que ele fez uma marca dele. Que na época do Facebook, ele fazia a galera dar like, e só as que tinham mais like, ele produzia. Oh, que legal, cara. E aí, eles tocavam na casa da mesma tosqueira, assim, tu olha, tem a camisa grudada na parede para tirar foto, um estúdiozinho fake. Então, tipo, pô, a gente viveu o perrengue ali de poder fazer isso. E aí, a gente teve isso do... A gente cresceu num volume legal, e aí a gente começou a questionar até, cara, o que a gente está fazendo? Como a gente está fazendo? Porque uma coisa que a gente olhava, é a gente, nesse modelo marketplace, a gente trazendo a venda, tinha uma limitação. Até porque a galera, às vezes, ficava acostumada de falar, ah, legal, eu boto o meu produto ali, você vende, e aí eu reclamo que você não está vendendo. Só que a gente começou a inverter o jogo de falar, cara, olha só, se eu vender, eu pago X. Se você vender, eu pago 3X. Porque a gente falou, pô, estamos aumentando o volume, mas mesmo assim, a gente estava num volume tão alto, que o cara se contentava com o nosso X, ao invés de olhar, ele se contentava com o nosso X. Se você tiver mais água, eu tenho mais jarrinha, pode pegar, fica à vontade. Ele se contentava até mais com o nosso X do que falar, cara, tu pode ir muito mais longe, sabe? E isso era uma coisa que era difícil de... Aquele vício de... E era pouco. A pessoa que ganhava com a gente na época, pô, ganhava mil reais por mês. Hoje, a galera que ganha, pô, vive disso com a gente. Então, a gente falou, cara, vamos... Só que, pô, e aí qual o problema, né? Quando a gente estava com 3 lojas e etc, todo mundo, fazer essa virada de chave era muito difícil. E a gente na época compartilhou... E é outro modelo de negócio, né? Total, total. A gente tinha tudo. A gente tinha o software, tinha tudo bonitinho, era só mudar a abordagem. E aí, quando a gente foi para a reserva, quando, tipo, a gente fechou, de fato, a negociação com a reserva... Mas antes ali, pô, estava nos kiosks, era Tuts, como que virou Ink? Primeiro virou Ink, né? Porque quando a reserva comprou, se chamava Ink? Não, não, não. Era Tuts. Ah, chamava Tuts. Na época, uma discussão, até se a gente continuava como Tuts, botava um pica-pauzinho pendurado no Tuts, ou se a gente mudava de nome para a reserva Ink, e a reserva Ink já era o nome que a reserva tinha, tipo, em alguma coisa lá, já tinha registrado, sei lá. A gente falou, pô, cara, vamos pegar esse reserva Ink. A gente falou, pô, é mais fácil explicar com o próprio nome da marca, porque, pô, já tem uma força boa para entrar no mercado, do que ficar contando essa história toda hora, Tuts, Tuts, etc, para a galera. Era meio difícil de escrever também, entendeu? Tem essa dificuldade, assim. A gente curtia muito, mas tem... Como é que você explica isso melhor? E como é que a gente queria mudar o modelo de negócio? Então, é mais fácil a gente mudar o modelo de negócio junto com o nome, do que simplesmente virar e falar, putz, ah, o que você conhecia já como isso, mudou para isso aqui. Porque, no fundo, o que a gente fez hoje? A gente, na nossa site, você não consegue ver todas as lojas, que nem você conseguia ver, não é mais um agregador. E a gente foca muito mais em dar ferramentas boas para você poder andar sozinho com o teu negócio. E o desafio vai ser sempre, como é que a gente pode te educar, te passar melhor a informação. Foi até como que a gente começou a trocar ideia, de falar, pô, irado. Quando você convidou até, eu falei, cara, irado, estava falando de você. Porque, tipo, como é que a gente chega mais perto de galera que está fazendo conteúdo bom para a galera que está querendo empreender? Porque é difícil, cara. Porque, tipo, como é que a gente está fazendo conteúdo bom para a galera que está fazendo conteúdo bom para a galera.